Música Infelizmente semana passada tivemos aí alguns furtos, nos chamaram a atenção Fato este que a gente vai fazer maiores levantamentos juntamente com a polícia civil Apoiando ela nas suas investigações Pra apurar um furto que ocorreu na zona rural ali próxima a Fazenda Mesa Ou Fazenda Mesa propriamente dita Onde os bandidos lá, os autores, eles arrombaram a porteira E levaram um bovino, um animal bovino, um motor monofásico Levaram butina também, detalhe, levaram facas e carnes também Que estavam lá dentro da geladeira Tivemos também um furto de duas celas de montaria de cavalo, Priscila De uma fazenda aqui Furto de uma fiação elétrica já no bairro Mangabeira De uma residência que estava desocupada O proprietário se ausentou por um tempo e ao retornar pra fazer a limpeza notou que havia uns furtos Tiveram furto lá dessa fiação E em Abadir dos Dourados, lá no bairro José Machado Houve furto também de uma máquina de lavar de alta pressão E um aparelho de som portátil Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Priscila Em relação a todos esses furtos E a gente precisa do apoio da população Todos esses furtos aí ocorreram Dias antes do acionamento Ou seja, os fatos ocorreram dia 11, dia 12, dia 13 Mas só foram registrados dia 15 ou dia 16 Não dando chance pra gente correr atrás e localizar E é um período em que a pessoa pode ter vendido o produto do roubo Então, aconteceu, você tem que acionar rapidamente O mais rápido possível Pra gente poder conseguir imagens dos possíveis suspeitos Informações Então, fica um alerta à população aí Quanto a essa questão do registro Isso é o mais breve possível O último furto aí foi de um veículo Fiat Palio Isso no dia 12 do 12 E ele foi encontrado logo depois incendiado na cascalheira Segundo o proprietário, não tem desavença com ninguém Porém, a chave do veículo ficava dentro do porta-luvo E a porta não estava devidamente Não trancava a porta Isso facilita a ação Facilita, né? Tivemos aí, por último, em relação às ocorrências Dois acidentes de trânsito com vítima Um detalhe pra um aqui Que é a vítima de 40 anos Um cidadão E aí, nós vamos buscar melhores informações sobre ele Através das câmeras Ele bate numa moto Derruba a vítima Um senhor de 40 anos De idades aí E ele foi socorrido com lesões Na perna, no ombro, na face Ou seja, uma omissão de socorro E no face de acidente de trânsito Com vítima Será feito Os devidos levantamentos aí Essas são as principais ocorrências Me permite aqui ainda Um último detalhe que eu notei aqui Priscila e Matheus Sobre o crime de estelionato Ainda temos cidadãos Coromandelense de Abadia Caindo no golpe do estelionato Aqui é de veículos Onde tem uma terceira pessoa envolvida Eu faço um anúncio de um veículo Ou quero comprar um veículo E aí eu acabo aí Envolvendo um diário com a pessoa Detalhe Que eu observei um padrão Nessas ocorrências Envolve terceira pessoa Alguém te liga e fala Alguém Um primo meu Um conhecido meu Estou fazendo negócio Ele que vai olhar o carro Ele que vai ver se gosta ou não Se ele gostar Aí ok A gente fecha o negócio Ok Então se envolver terceira pessoa E é um padrão que eu tenho observado É Já desconfia Pode ser golpe Ficar atento Tem que fazer pessoalmente Igual um exemplo Para quem Nossos caros ouvintes da Gerais Eu preciso Estamos vendendo Eu estou vendendo algo para você Priscila Então você Olha o veículo Você que quer comprar Não tem um terceiro Não tem que ter um intermediário Não é assunto Principalmente por telefone Exatamente Ok Tem alguma pergunta Alguma orientação Tenho A polícia militar foi acionada ontem Para comparecer ao cemitério municipal novo Perfeitamente E eu gostaria que o senhor Informasse O que foi constatado ali Assim Tivemos aí duas solicitações Por parte Funcionários da Da prefeitura E também Por uma vereadora Dando conta De uma situação Que incomodou No cemitério municipal Aqui de Coromandel O cemitério novo A polícia foi acionada Deslocando para lá Inclusive O prefeito acionou também A polícia militar E lá A guarnição Deparou com a vereadora E dois funcionários Da prefeitura E passaram a fazer uma varredura Pelo local Encontraram alguns indícios Vestígio aí De um assado Que poderia ser De ser humano Foi retirado Fotos E pelo que consta No boletim de ocorrência A aparência Pela foto Quem vai definir Isso melhor Com o tempo Um perito Olhando essa foto Ou se ainda existia Algum vestígio No local Porque lá é um espaço Muito grande A princípio De um porco A princípio Está lá Relatado no boletim De ocorrência Que a perícia Por base Do boletim de ocorrência Ou alguns indícios Deixado no local Foi falado De uma urna Também Segundo os funcionários Lá do cemitério Relatou Que essa urna Foi retirada Lá do local A pedido Dos proprietários Dos familiares Melhor dizendo Dos familiares E ela estava Lá no canto Ou seja A princípio Havia uma informação De vilipendio Cadáver Que seria um crime Não foi constatado Vilipendio Cadáver Constatou-se Alguns animais Uns cachorros Lá é um espaço Muito grande Igual tem falado E esse cachorro A princípio Passou por uma abertura No portão Entre o portão E o asfalto Isso O asfalto Então eles passaram E aí eles danificaram Então se não foi constatado Nenhum crime A população local Pode ficar tranquila Quanto a esse fato A gente entende Que houve Uma certa comoção A gente A polícia militar Regista todas as informações E cabe ao poder Público municipal No caso aí Ministério Público Justiça Até mesmo Investigações Por parte da polícia civil Tanto que será feita Uma perícia No cemitério Na data de amanhã Conforme relatado No próprio leitinho de ocorrência É isso que eu ia te perguntar Então a perícia Vai verificar Esse material Que foi Isso Vai verificar toda ali A extensão Da problemática ali E aí Constatando aí Alguma responsabilidade Alguma será relatado No laudo técnico Da perícia E aí a partir disso Quem tiver interesse Pode acionar Os órgãos competentes Ok, capitão Muito obrigada Pelas informações Desejo uma boa semana De trabalho para todos Tudo bem Muito obrigado Obrigado, Matheus Pelo espaço cedido Polícia militar Se encontra na entrada De Coromandel Por Abadiz Dourado E através De 181-190 De 191-190 E aí a partir de 191-200 E aí a partir de 191-200 E aí a partir de 191-200